O feriado da Proclamação da República, aqui em Lauro de Freitas, será marcado com muito sol e poucas nuvens. Na quinta e na sexta, o dia amanhece com temperatura na casa dos 29 graus. Já no sábado, a temperatura sobe para 30 graus. Nesse feriadão, teremos apenas 20% de chance de chuva e ventos a 27 km por hora. E para você que não irá viajar e planeja via praia, confira a toba de maré em nosso site lftv.com.br.